O RTP Memória A memória traz fantasias esquecidas A memória traz saudades felizes A memória traz luz às sombras A memória traz amores vividos A memória traz novos encantos A memória traz horizontes de futuro A memória traz para a frente Meus amigos, muito obrigada 15 anos de RTP Memória Qual é para Maria João Gama a melhor recordação? Ui, é tão difícil a melhor recordação Acho que todas Trabalhar aqui 15 anos é um privilégio Uma honra A melhor recordação da RTP Memória A melhor recordação da RTP Memória são todas Porque a RTP Memória traz-nos tudo o que é do passado E tudo o que é do passado merece apenas ser resisto A minha melhor recordação Foi mesmo o dia em que eu entrei Na Arbosa E sempre muito expectante Ia trabalhar com o Subicida Ia trabalhar com o São Paulo Inís O quadrado era o nosso diretor E havia muitas promessas E sobretudo todas elas foram produzidas A minha grande recordação Para poder ver Várias vezes As boas coisas que eu fiz em RTP Mas como a equipa extraordinária que faz com o que o passado Seja presente Para que se possa perpetuar no futuro E é consagrada através da edição de 3 belos livros Que mostram que a RTP tem sempre o futuro A melhor recordação é a minha participação No Trás-Passo Em que me esqueci completamente que estavam as câmeras E disse coisas que possivelmente não deveriam ter A minha melhor recordação é uma participação Fui convidado para uma entrevista com a Helena Ramos E isto claro não falando dos programas antigos Que foram sendo repetidos na estação Entre os quais o Vitaminas, por exemplo 5 anos já é crescidinha E tem um percurso já muito sustentável E eu estou muito feliz por fazer parte desta equipe A melhor memória da RTP São tantas Posso recuar à memória mais antiga que eu tenho com a RTP E foi um programa que fiz em 1979, 80, por aí Um programa infantil que se chamava Sarco Iris A primeira que eu lembro muito pequenina Ainda foi a apresentar com o Fialho Gouveia Com Pés e Cabeça Depois também teve o Estádio Nacional Em que desci de helicóptero Com o nosso querido Raul Solomado Para um programa, para um festival Para um programa ouvido Dos jogos de futebol e de televisões Com o Julio Isidro O festival da canção Onde ganham 12 pontos Com o nosso querido Nicolau Hoje vamos falar, claro, já percebeu, de Irmínia Silva Uma grande fadista Para me ajudar na minha conversa Outra grande fadista, Esmeralda Amoedo Que também era a filhada de Irmínia Silva E Filipe Duarte Um grande fadista que canta com poucos A melhor recordação da RTP Memória São os momentos que passei com a Maria João Gama Com o seu Isidro Para além disso, como espectador É um canal que eu vejo mais todos os dias Tenho boas recordações Intervestada pelo Isidro Quer dizer, coisas minhas que se repetem Gosto muito de ver memória E aliás, as pessoas gostam imenso de ver a TV Memória Felizmente, hoje em dia As coisas boas do passado se tornam moda Porque é extraordinariamente agradável Porque nós, os mais veteranos Temos a felicidade de voltar a existir Através das coisas boas que nos fazemos A melhor recordação da RTP Memória Ora bem, eu sou obrigada a dizer que é O Traz para a Frente Programa que eu faço na RTP Memória há três anos Porque foi o programa que me colocou ao lado de pessoas como O Júlio Isidro Que é uma recordação minha de infância E também, obviamente, do Nuno Marco Do Álvaro Costa e do Fernando Alvim E por isso eu acho que Tenho a certeza que essa será sempre a minha melhor Memória da RTP Memória No fundo, habituámos-nos a isto Termos convidados em casa E agora não queremos outra coisa Modéstia à parte Até recebemos bem Eu ser um dos rapazes adoro Sim, também já sou um dos rapazes Lá viva Álvaro Costa Depois temos o Brian Nino também Lá, se não vais fazer programas para a RTP Memória Porque é que o futuro nos reserva Alerta, alerta Como diz o Júlio É o caos mais organizado da televisão Da televisão portuguesa Exato, vocês estão a dizer isto Porque não conhecem da minha secretária Ninguém deu por nada Fez-se de estrago E a partir daí E o que soou bem Não tem significado nenhum Mas está um fio condutor muito bem É Vou arriscar a dizer Como é que sabes isso? Principalmente com gente interessante Isso é Curiógrafo e várias coisas simpáticas Completamente verdade Sim E de repente Estava no lugar certo A hora certa Com as pessoas certas Trás pávara É RTP Memória É uma marca de confiança É de facto magnífica E tem público Sim, e muita gente E tem viada Apreciar melhor A criança que nós fomos Temos que imaginar de outra forma Isto hoje era viral Prontamente Muito desafar Até a Maria Que são muito criativos A televisão depois tem A televisão Vida própria Isto não era para ser assim Às vezes não corre assim tão bem Eu tive muita sorte É bom recordar Recordar é viver Clichê Posso dizer à vontade Mas pode ter que ser Pronto Mas então Os fins não justificam os meios Em coisa nenhuma Vamos desenvolver a ideia Falando, não é? Podemos fazer essa brocha Tocar para lá Todos a falar é ao mesmo tempo E por isso Perdes o fio à meada Percebem? Estamos aqui um bocadinho confusos Vocês deviam dar um manual de associações E eu a tentar perceber O que é que se estava a passar ali Percebem Olha, para não dar Que engraçado É um canal de humor Não, não Nunca me diz Gostava de ouvir ali opiniões É aquilo que tem que ser Pequeninos no tamanho Somos muito grandes no talento Ah, talvez Quem sabe Fico assim um bocado admirado Não é só o talento É, acima de tudo Um trabalho coletivo A equipa maravilha Fazer um bem E... Será mais? Nostalgia Nostalgia Ou nostálgicos Ou irónicos, não é? Para ser um tem Tem alguma complexidade Exatamente É, não é? De trás para a frente Eu olho mesmo para a frente Eles vão ao programa Amaram a seguir Precisava de respirar Um bocadinho É para medir os pés Meus irmãos Isto é incondite Mas nada que o diálogo Eu não cure Não sei se vamos ter assim Um grande progredor Como tu disseste Tudo tão relativo Um dos programas mais divertidos Que fizemos Eu vou estar convencido É um processo também progressivo Não é? O osso O osso duro Podemos criar uma diversão Que o leve até Para outras pararem Um dosso duro 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 Etc Um dosso duro Um dosso duro Um dosso duro Francamente É uma coisa tão repetitiva Esculpa Mudam-se os tempos Mudam-se as vontades É verdade Estava envolvidíssimo Com a abelha maia É uma coisa Bizarra É Não, no sentido sentimental É óbvio Em estúdio nunca me cruzei Com nenhum animal Bom Vocês estão doidos Eu tenho uma coisa muito boa É que me esqueço de tudo Nesse sentido É mesmo muito libertador Parabéns pelo vosso trabalho Tem sido excepcional Mas vamos deixar de coisas Já foi muito feliz Me traz para a frente Tudo o resto É a história O regresso Aqui está O regresso Para mais uma Sejam muito bem-vindos Estamos de volta Finalmente Finalmente E a verdade é que Regressamos de férias Um bocadinho mais velhos A RTP Memória Eu não A RTP Memória Acaba de fazer 15 anos 15 anos Assinalámos o nosso aniversário Na passada Sexta-feira Na América Há muitos anos Via o Nickatnet Era um canal do melhor Que se fazia na TV americana E falava Para alguns botões Por que é que não é um canal Que faça a memória Clássica Da RTP Não é? Como Digamos Fonte de conhecimento E apareceu Acho que a memória Não é olhar para trás É o trás para a frente Quer dizer Olhar para trás Para andar para a frente É um canal temático E é um canal de futuro Quando eu recebi o convite Eu disse Ah, com esta idade Já tem um convite Para a RTP Memória E depois disseram-me Que não, que não era Não, não, não Que a RTP Memória Podia ser uma outra coisa E que E que basicamente O trás para a frente Ia ser um programa Que iria tratar os assuntos Do passado Com uma mentalidade motorista E isso Isso é grande Para mim Foi um momento Em que fui convidado Para fazer parte Da RTP Memória Foi uma coisa Que me deixou Super honrado Porque eu sou fã De todo o acervo Da RTP Ao mesmo tempo Depois eu fiquei a pensar Pronto, se calhar Finalmente cheguei à idade De pretender ser a RTP Memória Esse foi um momento Muito importante para mim Eu disse logo que sim Fiquei muito adesivado Com o projeto E depois Foi o arranque Do trás para a frente Que para mim Eu defino Quase como uma espécie De um spa de conversa É um sítio Onde nós vamos trabalhar De facto Mas ao mesmo tempo Estamos a celebrar Toda esta história Da RTP E toda esta história Do país E do mundo Também de certa maneira Com a melhor recordação A RTP Memória São os próximos 15 anos Que eu acredito Que a RTP Memória Todos os dias Se constrói E aquilo que estamos a dizer Neste momento Amanhã Já pertence à RTP Memória Portanto a RTP Memória Vai sempre bebendo Tudo o que se vai vivendo No país No mundo Em termos artísticos Em termos culturais E depois Vai representando Isso pelo tempo O mais interessante É ir vasculhar Digamos quase Na poleira do tempo E trazer da poleira do tempo As coisas novas Juntas-nascidas Que temos vindo a apresentar Portanto é inesquecível O Juntas-nascidas Está a 60 anos De revisão No próximo dia 16 de janeiro Com uma enorme festa Eu penso bem Ver uma gala especial Nessa altura Não é certeza Mas também É a comissão Até que ter outro mundo Tem que ter muito Vindo A equipe A mexer A falar É a comissão É a comissão Com 60 anos De final Para descartar É um bom Bem-vindos Bem-vindos A contagem de crescente É a comissão É a comissão É a comissão É a comissão Independentemente disso Eu já percebi Nos contactos com o público Quais são as razões Por as quais as pessoas Gostam da RTP Memória Porque vem normalmente Umas pessoas de idade Tirem comigo Umas velhotes E dizem-me assim Sabe uma coisa Quando não está Dado nada de jeito Na televisão Vamos ver a RTP Memória O que é Uma coisa que nos tem dado De muito jeito Porque chegam e ficam Portanto Nós temos construído Esta nossa Enorme audiência E até este Enorme vestígio À custa das pessoas Que foram lá ver por acaso Foram ver por acaso Gostaram do produto E ficaram Há uma coisa Que nós aqui Na RTP Memória Nunca ficamos Nunca ficamos no passado Que o passado É um sítio Muito agradável Para nós passarmos Mas não é um sítio Muito agradável Para nós vivermos Finalmente Estive a pensar Numa frase Do Wilson Churchill Por quem eu tenho Um especial carinho E uma profunda admiração Quando ele disse Nunca tantos Deveram tanto A tão poucos Adapteia Para nós Da seguinte maneira Nunca tão poucos Deveram tanto Com tão poucos O que é uma coisa Que é rigorosamente Verdade Não é E só para terminar Agradeço o facto De me terem Incluído no grupo Dessa gente jovem Porque simultaneamente Eu tenho tido Aqui aproximações De pessoas Que me dizem Júlio Como é que mantém Essa vitalidade Essa jubilidade E eu digo sempre Duas razões A primeira É porque Exercito muito a memória E a segunda A segunda não me lembro Viva a memória 15 anos Só para começar Música A minha melhor recordação foi a RTP Memória, eu dividia em duas, uma, a juventude que a minha equipa me traz todos os dias, mas eu diria que a principal é o privilégio de trabalhar com o Júlio, o dia em que conheci o Júlio Vila e o dia em que ele alinhou e aceitou aturar-me e trabalhar comigo. A RTP Memória é um canal que eu acho que é a essência da RTP, porque é o nosso património, são os nossos arquivos vivos e é um canal com muita vitalidade, é um canal que partindo do património histórico comunica com públicos de todas as idades e tem uma grande carga emocional. Portanto, a RTP Memória é um canal que eu, pelo qual eu tenho carinho muito especial. RTP Memória é um canal que eu tenho carinho de todos os dias, mas eu acho que é um canal. E a RTP Memória é um canal que eu tenho carinho muito novo. Obrigado por assistir.